No dia a dia ele usa um veículo assim, comum. Mas olha só o ronco do motor do companheiro dele quando o assunto é competir. Kenner compete em corridas há cerca de 35 anos. O piloto já participou de várias corridas e em diversas modalidades do automobilismo brasileiro. Mas agora o empresário que participa das corridas apenas por gosto está de olho na segunda etapa da Old Stock Race. A competição conta com oito etapas durante o ano e ao todo 23 pilotos participam das provas. Minas tem três representantes, mas Kenner é o único de Uberlândia. A Old Stock é uma categoria que está resgatando o início da Stock Car. Pegamos Opalas da época em que surgiu a Stock Car em 1976. Pegamos esses Opalas, modernizamos ele com freio, com proteção para acidente. Melhoramos o motor dele, hoje está com 300 cavalos. E colocamos na pista. Já teve uma etapa onde nós conseguimos ganhar na Master. E agora nós estamos, nesse próximo domingo, nós estamos indo para a próxima, segunda etapa da categoria da Old Stock Race. O carro é uma réplica de animação do cinema. Só Opalas participam da competição. Uma das coisas que me marca também é o fato da gente fazer os carros aqui em Uberlândia. Então isso dá um ânimo para a gente, porque nós montamos o nosso carro com o apoio do Gustavo e nós vamos disputar. E às vezes a gente no início sofre um pouquinho, porque às vezes a gente não entende daquela categoria, mas a gente acaba desenvolvendo e acaba atingindo as vitórias. É questão de tempo. O carro utilizado pelo Kenner durante a competição é este daqui. Ele quase não sai dessa oficina. Aqui é a casa dele, porque ele é um carro exclusivo para a competição. Além disso, ele é muito baixo, o que impede que ele transite pelas ruas da cidade. Gustavo é um dos parceiros do piloto e há mais de 10 anos é ele quem arruma o carro para os dias de prova. É um carro do ano de 1976, que foi comprado aqui na região de Uberlândia, original de rua. E foi todo preparado aqui em Uberlândia. Parte de motor, suspensão, freio, segurança, que é um item que a gente tem uma tensão grande. Parte de gaiola, banco, proteção do piloto em caso de acidente. E o motor, que era um motor 4 cilindros, agora nós estamos utilizando um motor 6 cilindros, que está com 300 cavalos. Em um dos cantos da oficina, uma pilha de pneus. E do outro lado, os últimos ajustes são feitos. Daqui a pouco, tudo estará pronto para domingo. Nós estamos melhorando o freio do carro, que foi um item que causou um pouco de problema na última prova. E também a parte de refrigeração do motor, que estava muito calor na última etapa. E nós tivemos problemas também com refrigeração, que para essa prova agora nós estamos atualizando essa parte do carro. Após tanto investimento e dedicação, que vem ao domingo. Domingo, nós estamos lá brigando de novo. E é a segunda etapa, segunda de oito. Então nós temos que sempre montar uma estratégia que não faça a gente estar sempre pontuando. E se possível, na frente. Vamos ver, quem sabe a gente ganha, né? Vamos ver, quem sabe a gente ganha.